O que é a Ponta Delgada? Ponta Delgada tem tido uma capacidade visionária daquilo que pode ser o futuro e da forma como pode utilizar a tecnologia para melhorar o futuro dos municípios. Ponta Delgada adquiri uma solução Smart City, que consiste numa plataforma transversal de integração do Verticai, bem como uma sala de comando e controle para poder monitorizar os diferentes dados desses Verticais, nomeadamente a gestão de tráfego de viaturas, gestão de parking, mobilidade de pessoas. Temos os mobis da cidade, o Wi-Fi, portanto, neste momento já temos todos esses Verticais para integrar na plataforma. Isto irá permitir aqui a integração, captação dos dados, correlacionar esses dados e depois tomar ações preditivas, preventivas. A sala de controle e comando o que faz é garantir que todos os dados são captados, que os Verticais estão em pleno funcionamento, que a informação chegue aos respectivos serviços camaradas, com competências e responsabilidades na resolução dessas situações. Portanto, aqui o nosso dia-a-dia é garantir o pleno funcionamento de mudanças de todos esses Verticais, e também, gradualmente, em conjugação com os serviços, acrescentando melhorias. Precisamos de ter aqui uma cidade humanizada, que esteja ao serviço dos cidadãos e não os cidadãos ao serviço da cidade. O 5G traz latências mais curtas, mais reduzidas, possibilidade de maior densidade de instrumentos de conexão por quilômetro quadrado, maior densidade de cobertura. Na prática, o 5G vai trazer infraestrutura sobre a qual a maior parte das promessas de Smart Cities vão funcionar. Mostra-se essencial esta transferência de dados eficiente, não só para captar novos investimentos, novos empregos, mas também para captar novos cidadãos que possam vir para Ponta Delgado a trabalhar e exercer as suas profissões conectados a qualquer lugar do mundo. E, como tal, nós queremos virar a página. De uma Ponta Delgado isolada ao meio do Atlântico Norte, queremos assumir uma Ponta Delgado no centro do mundo.